Este painel que o Vítor anunciou, que esteve em discussão, a divisão entre o Norte e o Sul e de que forma as alterações climáticas têm impacto na pandemia, foi dos primeiros painéis que aconteceu neste dia de hoje e contou com a explanação de Ana Graça, coordenadora do Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde. O mundo e particularmente os países africanos atravessam neste momento um triplo fardo. A pandemia, as mudanças climáticas e os efeitos socioeconómicos desastrosos provocados pela pandemia da Covid-19. Ana Patrícia Graça, a coordenadora do Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde, esteve neste primeiro painel e destaca algumas dessas lições recebidas durante a pandemia no que toca à resiliência e às mudanças climáticas. A grande lição é que estamos perante duas grandes crises globais, mundiais. A crise que foi desta pandemia, do Covid-19, e a crise climática, que já vem anunciada e cada vez mais séria, mais grave. Particularmente em África, um continente que não tem contribuído de maneira séria para a crise climática, mas que é um dos mais impactados por essa crise. Embora nem todos os Estados contribuam na mesma medida para as alterações climáticas, a responsabilidade da recuperação resiliente é de todos. A responsabilidade é de todos, não é? É uma responsabilidade individual, é uma crise da pandemia, é uma crise climática, mas é também uma responsabilidade muito grande dos países, dos Estados-membros e dos Estados ou dos países mais desenvolvidos, dos países doadores, financiadores, de efetivamente olharem para estes assuntos de uma forma interligada, é o que nos diz também a Agenda 2030, e de terem essa solidariedade global, porque todos vão sair a perder se não se conseguir efetivamente construir essa resiliência no continente africano com o impacto ao nível global. E quando se fala de resiliência, o exemplo de Cabo Verde pode ser útil para vários países e territórios insulares, na opinião da coordenadora residente das Nações Unidas em Cabo Verde. Continua a ser extraordinário ao fim de três anos ver como este país arquipelágico, com os seus choques climáticos sérios, com os desafios inerentes à natureza geográfica, têm conseguido ganhos de desenvolvimento muito grandes, graças à sua capacidade de resiliência, a persistência em alcançar objetivos e com ensinamentos, enfim, não só neste momento, eu penso que já não é uma referência só para a região, é uma referência ao nível global, a própria agenda climática e os compromissos climáticos em termos de energias renováveis, enfim, é sem dúvida uma referência de resiliência para o continente e ao nível global. O período da tarde foi reservado ao painel intitulado Uma Transição Justa e Recuperação Verde para a Resiliência Climática em África, com a participação do Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, e o representante do Ministro da Indústria e Energia, Rito Évora.